O tipo de tiro mais bonito e difícil do CS, sem dúvidas, é o No Scope. Porque além de habilidade, você também depende bastante de sorte. Principalmente quando seu adversário está longe. E ainda mais se você estiver pulando. Então nesse vídeo aqui eu reuni os maiores No Scope da história. Eu espero que curtam, porque só tem jogada monstra. Polen! Polen! Essa daí é pra você que não conhece, velho. Educa eles, professor! Olha lá, olha lá! Educa eles, professor! Imagina na tela deles, Apocão. Nota, velho Vamp! Through the door, they've been given a lot of room. Now, simple! Vamos lá, ladders! Oh, you always get... Oh, simple! Double up on the ladder! Nice smoke from Zantara. Calix trying to close the gap as well. Time sensitive, one decon. Ram, Zantara is peeking around it. Could still lose it, should still lose it. No Scope from J.K.S. for the win. Oh! Okay! He's a savage! Wow, but he does get the shot eventually. A bullet on Hooksy might have actually done the job, but he No Scope's fallen instead, and now he's alone. Can he hunt it down? Another No Scope! They're just coming at him more and more, trying to see if they can get him. He's running out of bullets. It's a third No Scope! and he's just got time for the Bomblad as well. Hooksy! Oh, no. Can he do it? He's got... No way! Clutch it at the end! They were meant to re-energize Vitality, but they now got to step up, make that just Zywu. They always ask this man to clutch. They always ask him to do it, and he so often delivers. Oh, power! No, not a third! It's down to Magisk again, and Zywu's got to relive the past! Oh, my word! Vitality on the fight! Now they're going to try and double-pushing. They don't have a kit currently picked up. That's a big problem. He gets another kill. Taking down. Oh, no! And again, and again, Dupree! Winning it for Astralis! 11-4! These two... The Stiggers functioned in a different way. There was a special roll of foil. Nicodos. Nicodos! Nicodos! What is that? The last kill, I don't even have a hit. It's major! It's major! The library is happy. I wasn't expecting that bomb does get planted still. KennyS stuck in the sight, finding mole. That's brilliant! And KennyS again! A close zone! Oh, my goodness! KennyS! The NoScope on the third! This guy is absolutely insane! Not the boost, but just the position. Over the top of the smoke. Oh, okay. Why not? Give it to him. Give it to him to get him back in the game. Narc6, Vitality zero. Look at 5. Olha, olha o 5. Virou DM. Virou DM. E aí, ó. Ó. Eu não tô sem mira. Ai. O Zayuta... Ah, que... Mano, ele foi pra humilhar. Ele foi pra humilhar, velho. Ele foi pra... O Smoke, galera. Fallen. Boa, o Smoke. O Smoke errado, hein? Fallen. Fallen. Fong. Que beleza, velho. Ele joga demais. Right beside me. E me fando of that mire. Oh, Fallen! Que beleza! Que beleza, velho. Ele joga demais. Caramba, velho. Toma esse HS sem mira, porcão. Isso aí foi highlight, velho. Dá o replay aí, cara. Cara, olha esse tiro, Holland, 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 que isso cara, que isso, parece que ele pega a bala com a mão e põe na cara do maluco. Beleza, agora a gente tem dois no Bombe B, bora Jotinha, bora, tem três no Bombe B, três, beleza, Berliza, beleza, 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 calma, que isso, que isso, ele é rápido, que isso, ele é rápido, que, cara, que, não, não, ele vai plantar, ele não plantou, ele não plantou, mas valeu, valeu, que, plantou, tá aí, o Minisimple, meu Deus, tu não acreditava, eu avisei, rapaziada, eu avisei, velho, eu avisei, tá aí, o Minisimple, e o EasyPack ganhou, né, né? Não, eu não. Olha aí, falando em Zitelli, já vem aí a primeira kill. É round armado aqui, já vem a segunda kill. O que esse time da Nip tem de TR bom no overpasser? É uma zona. Olha aí, aqui é uma zona de conforto. Mas você enxerga, está enxergando 2x0, Nip? Não, mas eu acho que pelo menos 3 mapas aqui é um. Essa overpasser fez uma mesa safada. Que isso, bro? Olha aí, olha o bro. Que isso? Olha onde está o Rampus, meu amigo. Vai desarmá-lo, vai? Não vai desarmar. Não vai desarmar. Ele que vôo round. Ué, ué. É. É. Pô, mas se eu fosse o Rampus, eu iria pela dúvida dos caras estarem se... tá ligado? É. Eles vão poder pegar o Ball and Plant e Happy mesmo esperando o push in Fallen, pega o spray shot, de qualquer forma. O que é isso? O que? Olha lá, olha lá. Ele viu. Meu Deus do céu. Sem mira. Ele tremeu. O Katia tremeu. Nossa senhora. O 5 já fechou a mira. O 5 fechou a mira. O Katia não vai. Ele não vai. Ele não vai. Excelenta. Aí, galpites. Que loucura. Tá aí a magia, mano. Mano, você vê que o homem chega quanto tem que chegar, né, velho? Uh, olha aí, hein? Oh. Oh. É agora, ó. É. É. Eles puderam pegar o off guard. MbK está realmente深o dentro do bopseio. Devise ainda vai pegar o frag. Dupree com outro. Devise só continua racking o terrorismo. E Happy está vindo de trás. Mas Devise só se vira rápido. O que é isso? Ele está sendo plantado ainda não, Taco não precisa ser em C4. Taco está empurrando o C4, Ele vai encontrar o C4, mas ele está empurrando o C4. Ele está empurrando o C4. Ele está empurrando, mas ele tem que se empurrar, não está limpeza, ele está empurrando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? C4 está sendo plantado. Ainda não está com Rampo da C4. O que é isso? C4 está sendo plantado ainda não. O Rampus não faz ideia do taco, só que o taco está de AW. O que é isso, taco? O que é isso? O que é isso? O que é a hero? O que é isso? Aqui ele vem, novamente. A primeira base é a Dren. Ele vai atirar o chão. O que? O que é que está acontecendo? Como ele faz isso?